Olá, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, 23 de março de 2023. Eu sou o Pedro Siqueira. Estamos reunidos para o Evangelho do dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, toca aos nossos corações que sejamos homens e mulheres justos. Estejamos sempre no Teu caminho, nos afastemos do pecado e estejamos sempre com a nossa fé em dia, afiada, forte. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, pela intercessão da nossa Mãezinha Virgem Maria e do nosso amigo São José. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Chamamos também a São Miguel Arcanjo para nos proteger. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus em instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás. E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Não me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria. São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face. Todos os que vos odeiam, nos odeiam em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pegue aí a sua liturgia diária. Abra no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 31 ao 47. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus. Se dermos testemunho, se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo de testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o do João. As obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. O Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvisteis sua voz, nem visteis sua face. A sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que me enviou. Vós examinais as escrituras, pensando nelas possuís a vida eterna. No entanto, as escrituras dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna? Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se o outro viesse em próprio nome, a esse vós receberíais. Como podereis acreditar que vós recebeis glória uns dos outros? E não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditásseis em Moisés, também acreditarias em mim? Pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas palavras? Mais uma vez a questão da fé. O Senhor está exortando todo mundo a ter fé, a crer em Deus e nas palavras que estão na Bíblia. Palavras de poder que transformam. Ele está, na verdade, te convocando a ter um novo estilo de vida. O estilo de vida segundo Jesus Cristo. No seu caminho, experimente, faça essa experiência. Se valha dos preceitos de Jesus, aqueles que ele ensinou no Novo Testamento. Não se desvie disso. Caminhe. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para a sua família. Haverá libertação e cura. Confia. Se você quer aprender mais, venha para o Clube de Membros. Tem aí na sua tela. Seja Membro. Clica aí e você será enviado para a página do Clube de Membros. Ou então aqui, o link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas é importante se aprofundar, conhecer a fé, conhecer as palavras de Deus para evoluir. Um forte abraço.